Se você está buscando uma cozinha que une design moderno, praticidade e durabilidade, então dê uma olhada nesse lançamento KB Casa. Oi pessoal, sou a Dan aqui da Madeira e hoje vou te mostrar a Cozinha Ipanema, uma opção incrível da nossa marca exclusiva para transformar sua casa. Essa linha é perfeita para quem busca versatilidade e praticidade no dia a dia. Com a combinação dos módulos, você pode armazenar diferentes objetos de forma organizada e ter tudo ao seu alcance. Você tem a opção de escolher algumas composições já definidas ou montar do jeito que preferir. Tem armário aéreo, balcão de pia, torre quente para forno e micro-ondas, módulo de canto, por exemplo. Tudo para você deixar a sua cozinha funcional e customizada do seu jeito. A Cozinha Ipanema traz um estilo único para a sua casa e o destaque fica por conta das combinações de cores. Você pode escolher entre mais de uma cor e os puxadores são na cor Champagne. Que tal experimentar uma combinação diferente na sua cozinha? E tem mais! A Ipanema é construída com acabamento em BP, o que garante maior resistência e durabilidade, além de ser resistente à umidade, com os rodapés em PVC. As dobradiças com amortecimento proporcionam um fechamento suave das portas. Os puxadores em alumínio dão um toque moderno e não descascam com o tempo. E as corrediças telescópicas e o pistão a gás que possibilitam a abertura e o fechamento mais suaves e silenciosos no uso diário dos seus módulos. Ah, e não se esqueça de compartilhar com a gente como ficou sua cozinha com a linha Ipanema. Poste sua foto nas redes sociais e inclua a hashtag Meu Cantinho Madeira. Quem sabe sua foto não apareça nas nossas redes. Mas não é só isso. Todos os nossos produtos da KB Casa são testados pelo Senai, para te proporcionar a melhor qualidade. E no caso da Cozinha Ipanema, são 5 anos de garantia em todos os módulos. Isso significa que a Ipanema está preparada para enfrentar qualquer desafio e te acompanhar por muitos anos. Muito legal, né? Já coloque a Cozinha Ipanema nos seus favoritos para deixar seu cantinho mais moderno e prático no dia a dia. Até a próxima!